Estou lá em Gargalhos, como é que foi? Para tivéssemos parado para coisas que tinham chegado a Gargalhos lá perto de mim. Já, já, assim. Acho que este Carvalho é aqui a remor, e ele vai lá fora, vai estar atrás de pódixos. Ah, também, mas em 5.5, olha, por isso. Já falámos aqui, este bom bocadinho, já está a sua companhia. Ah, exato, eu até já vim até me falando, vim até me falando. O Caxinha deste é o Rádio da Escala, pô. O Caxinha deste é o Rádio da Escala, tem que mandar uma cinta aí para trás, faça bem? E aí já, vou quase apanhá-lo, já estou, veja lá. É para não, vou estar a ver o caminhão, a mim não, a gente morre dentro, dentro de um bocadinho, atentado. Mais a parte de trás do caminhão. Ah, tchau, tchau, tchau. E aí já, tchau. Obrigado.